Música Boas pessoal, só ser caos e estamos aqui de volta para mais um vídeo de Minecraft a série 2 E desta vez estou aqui com dois convidados Estou aqui com o Nenho Maravilha Vem o meu popô, veja o meu popô Estou tentando ganhar o dinheiro, dá licença Estou aqui com a Nenho Maravilha Boa pessoal, daqui que fala é o Batman Música Pessoal, no vídeo de hoje o que nós vamos fazer é construir É causar, vamos é causar Por que que você tem uma menina? Não, 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 eu quero ter uma menina O vídeo de hoje nós vamos causar Causar o terror Aonde mais que tem entrada aqui na casa do Kaz Ah, vamos causar o terror Eu quero ver quem sai dessa casa aqui agora Se a gente se inscreve no que é Blocks Ixi, lascou Olha o portal da lua Tu estás a brincar Tu estás a brincar Tu estás Ô Kaz Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Levanta a mãozinha Levanta o alto Filho, tá bem? Por que colocaste Lucky Blocks na entrada? Será? Será que você está a Lucky Blocks? Será que você está a Lucky Blocks? Não Você está muito alto Oi? Será possível que todas as pessoas que eu convido para os meus vídeos Têm que colocar Lucky Blocks em minha casa? Meu, eu vou me vingar de toda a gente Filho da mãe, não Você vai ter que quebrar Lucky Blocks para ir embora Por quê? Ninguém sai, mãos ao alvo Onde que é o tentado mesmo que você estava falando? Ih, deve ser secreta Acho que é lá pelo telhado, amor Entrada Entrada Não, não Não há mais entradas Já não há mais entradas Já está Já está Não há mais entradas Como é que vamos sair daqui, meu? Essas pá É sério Ok, dá para sair por aqui Pronto Isso, dá para sair por aqui Não Não Meu Deus do céu Oh, não Quem poderá nos defender? É o Batman É sério Já chega Já chega Ei Oi Minha ajuda Olha quem também Pronto, já sei Pessoal Eu queria dizer que nós íamos tentar construir alguma coisinha aqui Espera aí, moiro Vou te ajudar Tipo, uma casinha para os meus stinkies Não sei se vocês... Uuuuuh Uuuuuh E ele chamou E dessa vez... Não, você ouviu ele dizendo que a gente ia construir alguma coisinha? Filha da mãe Não, é sério Não O que que foi? Você é um homem de sorte? Não Eu tenho muito azar Eu tenho muito azar Deixa eu estar assim Deixa eu estar assim Assim tá bonito Tá no quadro do coração Qual é a tamanho da sua sorte? É padro do coração Não, é padro do coração É padro do coração Oh É meu dinheiro Oh, dinheiro Oh, dinheiro Me deu o dinheiro Me dei Pronto Deixa aí o padro do coração, tá? Deixa, deixa o padro do coração Por favor Por favor Não, caso Mas ó, com muito amor, caso Tá Eu já vou te dar essa varinha Essa varinha é mágica, ó Opa Você sabe usar essa varinha? Não Não? Não O que é que serve? Me dá aqui a varinha que eu vou te mostrar Tá Você tem blocos de terra pra me te mostrar? Blocos de terra? Não, não tenho, mas... Você tem algum bloco? Eu tenho mortal Tá A minha tem aqui Vou te mostrar o que que essa varinha faz Tem aqui Tá Vamos aqui embaixo Digamos que você esteja querendo fazer um banheiro Tá Certo? Sim Então você vai construir aqui um negócio assim, ó Com um buraquinho no meio Tá vendo? Assim Vou quebrar daqui Porque não tem muito bloco Então pra demonstração Certo? Certo Aí você vai pegar a varinha mágica Vai sumir em cima dos blocos Tá vendo? E vai com um clique Tchupá Oh? Sério? Isso aqui acabou os blocos Acabou Você tem que ter os blocos no inventário Ah, tem que ter os blocos Sim Lógico Não é hacks isso aqui É só uma varinha que te ajuda a construir Então, caso Caso eu destrua alguma coisa com o look block Você pode reconciliar com essa varinha mágica Filho Só mesmo pra não ter o terceiro tour a construir Camelo Caralho Caralho Mas pronto Será que eu já posso começar o meu episódio? Sim Podemos quebrar mais uma look block Não Isso Pessoal Então, ó Vocês vão avaliar o vídeo agora Pra mim quebrar quatro look blocks de uma vez Com essa avaliação Vai aumentar a sua ajuda do look block E se não tiver muito like Vocês vão quebrar a casa do cara Que vocês gostam aí pra caraca Então Não Então avaliou o vídeo 1, 2, 3, 4 Meu Deus do céu Tu tá de brincar comigo Tu tá de brincar comigo Ó, o caso ganhou uma amiga Ó Ah, caso Vou te apresentar a amiga bedrock Tu tá de brincar com... Fizeram uma bedrock na minha casa, meu Vocês vão ver Eu vou me vingar Eu vou me vingar de todos Não, caso Eu tô te presenteando Tô te dando dinheiro Dinheiro? Qual é, cara? Vou te lixar Camelo Pronto, só Não, não, não Vou começar o meu episódio Posso? Mas o que você vai fazer mesmo? Nós vamos fazer uma casinha Porque ainda dá pra colocar Para Não Ó, tá bom Não Senão não te dou o presente que eu te ia dar É vocês dois Tá bom, tá bom Eba Nossa, você tem que ter um anel assim Tenho É de um bosse como eu tenho Mas tira a mão daí Eu vou Eu vou Também é um presente pra vocês Portanto Caramba, quanto anel, caso Você tá abrindo uma boutique? Tô, eu tô abrindo uma boutique Uma boutique? Bem, eu vou vos dar os presentes de uma vez Pera, não Não spawnem já Portanto Ok Eu vou vos dar Um stink a cada um Eu não sei se vocês conhecem o stink Provavelmente conhecem Não Não conhecem? É meio que um dragãozinho Que se peida Sim, sim, sim Do nether Sim, exato Só que eu consegui Fazer uma dungeon Que spawnam aqui no mundo normal E consegui pegar estes ovos Tomou um prazer Eba Mas esse dragão é mó educado Não é nada Ele só tá pulo Mas não interessa Mas ele dá nos minérios Que minério? Só dá carvão? Mentira, dá diamante Mas ele upa Ai Ele dá diamante também Ele dá diamante? Dá sim Ele dá diamante, dá carvão Dá coisas de maçã Sabe o que também dá diamante, casa? Não, no look block não Por favor Não Não, não, não Por favor Vai vir um bob Eu desculpo, eu desculpo Não, não partas mais, tá? Tá bom, tá bom Saber que tá errado isso aqui? Isso aqui não vale Tem que cair aqui em cima Tá Venham pra aqui pra baixo Que eu vou construir aqui uma salinha Só mesmo pra colocar Aqui pra baixo? Sim Aqui embaixo Eu tenho que quebrar alguma look block pra descer? Não, não, não Não preciso quebrar look block nenhuma Ah, eu tô de baixo Subam aqui pelas escadas Ih, acho que a gente tá no lugar errado, casa Cadê o Cásio? É, o único lugar que tem escada na casa dele é esse daqui E ele fala pra gente descer a escada do outro lugar Aqui embaixo Debaixo da montanha Ah, aqui embaixo Tô vendo aqui embaixo Tem escada pra vir aqui? Aqui, agora subam por aqui Agora subam por aqui Aqui, amor Mor, vem aqui Opa, eu tenho que dar sorte, pô Opa, eu tenho que dar sorte na vida das pessoas Aqui, aqui é a minha namorada Cadê essa namorada? Oi Espiguina Espiguina Não, não é Miss... Não é Miss Pinguina, cara Ai, desculpa Primeira Miss Pinguina Depois Esta Apresenta-vos A jumenta Eu não sei onde vocês estão Aqui, ó Ah, caraca Fogo Anda cá, mas Anda cá, maldito Ah, essa escada Aqui, entendi Cadê? Ah, essa aqui é a outra Esta é a jumenta Caraca Ela disse que se chamava jumenta Eu não tenho culpa Ô, Cásio Diz Você sabe o que é isso, né? O quê? Se chama trepe O que é que se chama trepe? Ai, trepe É uma armadilha Você acha que é uma mulher Mas já é uma jumenta Será que você me entende? Não Será que é por isso que ela usa peruca? Porque ela usa uma peruca azul Não sei Apalpa a parte da feia de casa Depois você me diz o que você acha Não dá Peraí, peraí Ah, desculpa Tadinha Não bata nela Foi sem crer, foi sem crer Foi sem crer Mas sim, não tem nada Não tem nada? Não Menos mal Talvez ela pegou assim E colocou pra trás E tá segurando no meio das pernas Que amor Cara, que passas, meu É sério Mas pronto Vou fazer aqui algumas fences Só poucas mesmo Só pra poder Fazer o lugar onde Vamos colocar os nossos Não vais colocar Por favor, meu Por favor, meu Não vais colocar Tá bom, eu tiro daí Caso, pera Não Não Meu Deus do céu, mano Meu Deus do céu Deixa eu fazer as fences Por favor Eu vou parar Eu já arrisquei minha sorte Já Chega Chega a ter sorte Caraças, meu Eu quero ver Quando a gente for abrir As que estão lá em casa Eu não quero nem ver Só vai dar merda Eu vou pintar o vosso chão De amarelo Pode ser? Venha aqui embaixo Que eu vou fazer aqui O lugar Olha, amor Eu caso tenho um vião Um vião? Tenho sim Tenho sim Vou se decolar com ele Pera Não Puseste-o no chão? Não o puseste lá dentro Pois não Pus lá dentro Sua casa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ah, pronto Aqui tá bem Não, pera Eu tenho uma picareta aqui Com toque suave Pera, tu colocaste um Loki Bloco dentro dos porcos Meu Deus do céu Mano Meu Deus O porco encostou Caso, não quebra esse avião aqui Como quebra o avião? O avião O avião É aqui no Aqui, já está Pronto Tem que ser mesmo Debaixo das rodas da frente Ah Que ele quebra Pessoal Querem testar os vossos anéis? A sorte Quero testar a sorte Querem testar os vossos anéis? Pera, mas você não me deu o anel ainda Então, mas vamos pra longe Porque testar os anéis aqui Acho que vai estragar Vamos lá embora Tô indo Batman Eu vou com a balada Tá, vem um baguinho Oh, você está meio dano, 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 dano Olha aqui, um bloco de ouro Bloco de ouro Bloco de ouro Pera, achei um bloco de ouro Bloco de ouro Pegue, meu amor Caraças, meu Onde é que vocês estão, meu? Dinamante Ah, uma galinha Eu não vos vejo Onde é que vocês estão? Ih, meu Deus, o que é isso aqui? Ah, está aqui, está aqui Quero, o Cássio Oi Eu quero te dar um presente Pra você colocar na nossa casa também Tá O que é? Eu achei esse ovo aqui Ali naquele baú O que é isso aqui, será? Que ovo? Onde é que tu estás? Ah, tá Esse ovo daqui, ó Tem o nome escrito gigante Não, mentira Não 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 achaste nada disso Invocador gigante Tá, deixa eu aqui, Edson É Acho que tá bugado isso aí Tá, deixa eu estar Ok Tomem lá, então Vou te dar Vou te dar este a ti Vou te dar este a ti Toma, nem Esse anel é meu Vermelho, né? Você está me pedindo em casamento, Cássio? Ai, caraca Que isso? Ah, não O Cássio Não Amore Você vai morrer Ai, voltei Depois fala que me ama ainda Eu pensava que ia se fazer outra coisa Peraí Dá-me o anel Dá-me o anel Caraca Toma um anel Ah, toma um anel Vai te ajudar a morrer Eu também quero um anel Mede Não Este anel É o anel da nenha Mas este sim é fixe Toma Eba Este sim é fixe Uhul Pode usar Ai, caramba Eita, prela Eita, prela Todo mundo vai voando Meu Deus Nossa, eu estou muito longe Olha só o buraco Eu fui parar lá na casa do Resende, cara Meu Deus do céu Eu vou buscar o verdadeiro anel do Nânio Porque esse não era Meu Deus do céu, cara Olha o Caraca Um pinto Um pinto É um pato Pinto, pinto Não, isso é um pinto Pato, pato, pato Ai, você me matou Então, põe, perdão Eu precisava desse pinto Sempre que esse é um pinto Sempre Gostaste desse anel, Nânio? Eu achei mal legal Vou fazer lá na sua casa Não Não Aqui não Aqui não Tá, eu vou te dar isto, Nânio Espera aí Ih, onde você é o pinto? Fiquei aí no buraco Onde está bom Ok Você que matou, Amor? Anda, anda, Nânio Não, foi você Eu estou perdida agora Não sei onde ele mora Agora é um anel que vai matar envenenado Não Isso aí, deixa eu ver Dá pra matar alguém? Dá, dá pra matar Não, não dá pra matar não Você não está matando Não, sim Ah, eu me chamo Não, 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 não Não, não, não Foi Deixa eu ver Então, agora eu sou o Thor Não, pera Continua com o trovão Que eu estou chegando Ó, maneiro, maneiro Gostei, gostei Gostei, casa Não sei que arrumou esses anel aqui Foi, foi de um boss Um boss dos super heróis E como que invoca eles? Precisa do dragão do... Como é que se chama? O ovo do dragão E de onde você tirou esse ovo do dragão, casa? Foi do lucky block Eu acho que tu também ganhaste um Vê lá no teu inventário Tu ganhaste quando abriste os lucky blocks que estavam lá em casa Acho que tu ganhaste um, não sei Não, não Não, nunca vi Então, pera Tem mais lucky blocks na sua casa Deixa eu quebrar lá Não, não, não Não, não, não Eu vou mas já fazer essa linha dos stinkees de uma vez Os de cima Não, os de cima aqui, cara Não, não, não Eu posso fazer aquele buraco gigante Ah, meu Deus Aqui pode abrir o buraco gigante e fazer o que? Destruir a casa toda Não vai a casa toda Vai ser só um quadradinho Não Ah, caso Cheguei Por favor, não Por favor, não Poxa, caso Gente, se esse vídeo aqui tiver 10k de like Eu vou voltar aqui e destruir todos os lucky blocks Tá Toda Então já sabem, pessoal 10k de likes Se tiver mais lucky blocks pra partir aqui Vai ser o nenhum que eles vão partir, tá? Isso aí 10k de like Eu destruí todos os lucky blocks Pra vocês viram que eu sou sortudo E eu preciso de um ovo Sim E agora Eu quero spawnar meu dragãozinho Tá Eu vou spawnar aqui os que eu tenho, tá? Vou spawnar dois Então, caso Mas pera aí O que a gente ia fazer mesmo na cena, no vídeo? Eu ia fazer aqui uma salinha Pra colocar os meus Os meus stinkees, né? Ah Os presentes, etc Ah, os stinkees é esse dragãozinho que você deu pra gente Que faz cocôzinho Sim Olhem só, olhem só aqui os meus Aham, tô vendo Olha, aquele é de ouro E esta é de outra coisa Já não sei por que Mas tipo, dá pra Eles transformam-se Passado um pouco, eles transformam-se em outra coisa Tá, e agora? Fazer soltar pum Dar feijoada pra eles Não sei Eu acho que eles soltam sozinhos Não sei Tem que dar feijoada pra eles Anda, solta pum Pronto, soltou um pum Aí, ó Ih, não, esse arrotou Esse é de carval Ô, seu porco Mais respeito Arrota na minha cara Ah, eles perdam-se e arrotam Pronto Ganhaste mais de um carval, né? Eu ganhei um carval Os dois são de carval Mas eles altam depois mais coisas Eu acho que eu vou botar fogo aqui Não Não, 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 não Meu Deus Meu Deus, é minha casa Meu Deus, é minha casa Meu Deus do céu Você é só uma árvore, cara Meu Deus do céu Mas pega a minha casa Caraca Tá bom, os porcos não estão gostando desse bloco amarelo aqui, não Não Tá bom, 10k de like Tá bom, já sei 10k de like e tu destróis, tá? Eu vou deixar o dia aí pra tu destruir Tá bom 10k de like, já sabe aí, pessoal Temos que conseguir 10 mil likes Se não conseguir 10 mil likes Eu falo no meu vídeo pro pessoal vim dar like aqui Só pra mim destruir os aqui Ok Eu queria conhecer a vossa casa Nunca vi Não, a gente levou você no outro dia Tá uma bagunça lá Ninguém limpou Hoje não Por que eu não posso conhecer a vossa casa? Não, hoje não Talvez é no outro dia a casa É, outro dia Mas por que? É muito longe daqui É que a gente tava um projeto de mudança na casa É verdade, tamo em mudança Ó, o dragãozinho escapuliu, ó Escapou? Não Eles A sério que eles saltam? E Conseguem voar? A sério? Ah, ela tá indo embora Caraças, meu Cadê o Amor, você trouxe o Seu laço? Deixa eu ver se eu trouxe O meu gol tem laço É, eu trouxe Você trouxe? Mas tá com a namorada dentro Ah, mas solta ela aí Pega o coisinho Pra eu jogar lá dentro pro carro de novo O que? É a gravity gun? Vocês têm gravity gun? Não, não Que gravity gun? Não, a gente tem tecnologia muito mais absurda O que que é? Deixa eu ver, ó Tá Ô, como é que? Como é que eram isso? Mostra pra ele, amor Ó, tem até uma namorada aí Aqui, ó Eu tenho duas Que isso? Mostra pra ele Que isso? Ó, olha o dragãozinho Tá Pera Como é que faz isso? Que, que, que também é isso? A gente vê eles no laço, ó Viu? Sim E sabe o que é mais legal? Ah, impressa aqui, impressa aqui Me peça um laço Me dá um laço Me dá um laço Não Ô, Caso Não, por favor Não Uifa Não Caso, você tem uma bigorna? Bigorna? Não, não tenho ainda É Me dá, me dá o laço E faz fazer uma bigorna, Caso Rápido G, 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 G Não, faz um laço pra ele Não, me dá um laço logo Não Por favor Não, é meu Oxi Nossa, tem uma diarreia aqui Uma diarreia aqui pra me dar linha Aí, é feio e fumei Caraca Põe, me dá o laço, por favor Tá bom, tô Aproveita e me dá a comida também Que eu tô Casa Tô, comida Ah, não, ainda não tá Pronto, já tá Já fiz uma bigorna Pronto Fiz uma bigorna Onde você tá? Tô aqui em cima Onde tá a jumenta Onde tá a jumenta Tô indo aí Tá Agora, me fala o nome legal que você quer O nome, não sei Coloquem vocês, coloquem vocês um nome O nome que a gente quer? Sim Tá O que vocês gostariam de se chamar? Eu só não sei se tá escrito certo Tá Mas acho que tá certo Tá Pronto Que que é? Que que é? Agora vem aqui, Caso Vem aqui ver seu novo dragãozinho Meu Deus Vem aqui, vem, vem aqui, vem, Caso Tô aqui, a vida Tá Ó o nome dele Lucky Block E o outro fugiu O outro fugiu, não Tá ali, tá ali Tá aqui Olha, ela voa Ele voa Eu vou pegar E caso Como é que vocês utilizam esse laço? Como é que se faz esse laço? Procurei Golden Laço Ah é? Golden Golden É do X-Rotilips Oh Golden Laço Que fixe, meu Eu tenho as coisas todas pra fazer Sim Aí você só Põe ele dentro aqui Você pode pôr na bigorna E eu dá o nome pra eles lá dentro Ih é que fixe, meu Eu vou colocar blocos aqui em cima Pra tapar isto Se não eles saem Sim, eu vou pegar esse bloco Não, perfeito Vocês gostaram de partir Lucky Blocks em minha casa? Adorei Eu gostava de poder partir Lucky Blocks em vossa casa também Ah, mas vai ser meio difícil, né? É o fogo, meu Mas eu convidei-vos pra uma festa de Lucky Blocks Vocês não me podem convidar pra uma festa de Lucky Blocks também? A gente pode te convidar pra uma festa dessa aqui, ó Dança aí, cara, vai Do step, vai Uhul Dança, dança Dança Acabou a bateria Acabou a pilha Ah, toma o seu laço, Mori Ai, caraca Ué? Ih, Mori Eu tô sem spawn em casa Oh, meu Deus O Nenho caiu de um ataque De um ataque Ha, 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 ha Eu sou a Mulher Maravilha, né, ô? É Eu tô uma brincadeira Mulher Maravilha Toma o seu laço Ah, obrigada Tá ali o laço Pronto Acho que é isto, pessoal Eu tinha os convidados pra fazermos uma casinha bonita Pra os nossos Pra aqui, pra os Pra os Stinkies E dar-lhes uns presentes E eles deram-me de presente o quê? Falta eu pôr o meu Eles deram-me de presente? A gente deu A gente deu sabedoria Peraí, mas tu já gastaram o teu Stink aí? Não era pra pôr ali? Não Era pra vocês não verem pra casa Tá, toma, toma outro ovo Toma outro ovo, Nenha Ah, obrigada Outro ovo do Stink Tá aqui Eu tô achando que você é uma galinha, cara Você tá botando ovo demais aí Meu Deus Eita Olha lá, ouro ele fez Fez ouro? A sério? É É, depois quando se transformam em diamante é que é fixe, meu Por acaso Mas sabe o que eu acho? Casio, eu vou dar uma dica aqui pra você, hein? Como você não vai ficar aqui pra ficar chitinho o cheiro do pão deles? Ah, que horror Olha isso Credo, que novo Ainda vira pra aqui E o rabinho balançando pro lado ainda, ó Tipo, ó Que chique cheiro Eu tô todo contente Então, ó Vou te dar uma calma Vou te dar uma calma A gente vai seguir a calma Ok Põe um monte de funil debaixo daqui Um baú embaixo Para os índices não sumirem Como assim? Tipo, se põe funil Faz o chão todo de funil Aí os índices O cara Eles vão fazer cocô, né? Aí o índice O cocô vai cair no funil E vai pro baú Ah, sim Boa ideia, boa ideia, boa ideia É uma boa ideia mesmo Eu vou fazer isso então depois Num próximo episódio E deixar isto tudo bonitinho Porque pronto Os nenos lembraram-se De fazer looky blocks Para a minha casa E não deu Caralho Mas pronto Ao menos dei-lhe os presentes Que eu lhe queria dar E eu espero que vocês tenham então Gostado deste episódio E pessoal Eu vou então agora Passar a mostrar Os desenhos vencedores Aqui para o vídeo de hoje E no cantinho das batatinhas Como é óbvio? Vocês sabiam que se chama? Cantinho das batatinhas Cantinho das batata É assim que se chama O cantinho das batatinhas O meu cantinho Onde eu coloco os desenhos todos E etc A gente não tem o cantinho do desenho É, não tem Vocês tem que fazer um cantinho de desenhos É fixe Não, é que a gente reserva O carinho para os nossos skills todos E o nosso coração Oh Que isso tá rindo? Em portuguesia Vamos embora, meu Eu convido o pessoal E o pessoal sempre faz Graças, pá Convidei o Afrin Coloca looky blocks Convido o Wolf Mata-me Coloca looky blocks Convido os desenhos Destrói-me a casa Coloca looky blocks Caraças, pá Não posso convidar ninguém Fogo É decoração, cara É decoração? Coração Pronto, tá bom Obrigado Vai mostrar os desenhos logo Vou mostrar os desenhos Pessoal, eu já volto então Vou mostrar então os desenhos Tô aqui com a Rana Olá Rana, tudo bem contigo? Ela não me fala A Rana não me gosta nunca de falar Mas pronto, não interessa Eu vou então mostrar os desenhos E já volto Bem pessoal, estamos então aqui de volta E eu vou então Escolher Escolher não Vou dizer os desenhos Que foram Entre aspas Vencedores Para este episódio E foram três O primeiro desenho Foi feito pelo Guilherme Guilherme Souza Este primeiro desenho Vocês podem ver Que é um Hulk É um Hulkásio Podem ver Eu com uma boné Não sei o que Tá muito engraçado mesmo Ficou muito divertido Muito obrigado Guilherme Ficou muito fixo o desenho Ok Passando agora Ao segundo desenho O segundo desenho Foi feito pelo Danny Danny Games Este desenho Podem ver Que ele está com vontade Que eu faça O Casio Aranha Que eu faça A roupa do Homem Aranha É verdade Ele desenhou-me Como o Casio Aranha Com o Lucky Block Ao lado E ficou bastante engraçado Ah Lucky Block Eu gosto de Lucky Block Gostas de Lucky Block? Tem uma Lucky Block Aqui ó Mamãe Não Não tem nada Aí não tem É mentira É mentira Essas Lucky Blocks Meu Deus Por que é que tem aqui Uma Bad Rock Em minha casa Meu Amiga do seu Casio Não trata ela mal Hein Não Não vou tratar Mas ela amiga E tem um namorado rico Caraças Fogo Mas bem pessoal Mostrando agora O terceiro E último desenho Que foi feito Pelo Bruno Carmo Este desenho Achei muito fofo Sério Este desenho Ficou muito fofo É um desenho Onde eu e a Miss Pinguina Estamos a casar E o senhor Agulha E as jumentas Estão lá A festejar Lá atrás Ficou muito Fixo mesmo Muito obrigado Por este desenho Bruno Ficou muito engraçado Mas bem pessoal Este vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deste vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam Deixar o vosso like Favoritas Estaram muito Comentem o que vocês acharam E não se esqueçam De que temos que chegar A 10k de likes Se vocês querem ver o Nen A partir o resto Dos Lucky Blocks Isso ai É isso Isso ai E olha Eles tiveram um filho Tira Uma cobostão Caraca Puxou a mãe Puxou a mãe Saiu parecida a mãe Sim É verdade Mas a mãe é mais forte Sim E eles são gêmeos Olha Caraca Mas pronto Este vídeo vai ficando por aqui Deixem-se like Favoritem Comentem mais uma vez Espero que tenham gostado E até a próxima pessoal Fiquem bem Tchau Bem Bem Bem